A gente traz aqui já essa informação também, que traz um alívio e tanto para a comunidade de Cascavel e especialmente para os profissionais também da enfermagem que estavam aí há quase duas semanas, né? Nós fechamos quase duas semanas dessa greve, Murilo. Qual que é o cenário agora em frente à Prefeitura? Qual é a informação? A gente já tem os profissionais de volta ativa lá nas unidades de saúde. Seja bem-vindo, boa semana! Oi, Valdinei. Bom dia para você, bom dia para todos. Uma excelente semana para quem acompanha o Balanço Geral. Pois é, o cenário é esse aqui, ó. Está tudo vazio aqui na frente da Prefeitura de Cascavel. Os profissionais que nos últimos dias até se instalaram aqui na frente da Marquise por conta das chuvas. O varal com os jalecos estavam pendurados aqui, né? Os varais. Mas o cenário é esse. Pelo menos a princípio, os profissionais de saúde acataram essa decisão da Justiça que veio na sexta-feira após 11 dias de greve. A Justiça determinou então o fim da greve na sexta-feira e a partir de então, segundo a Secretaria de Saúde, todas as unidades de saúde já retomaram os atendimentos 100% com os profissionais da enfermagem. Tanto auxiliares, técnicos e os próprios enfermeiros. Foram 11 dias intensos esses profissionais que cruzaram os braços pedindo aí melhorias, reajustes no salário. Algumas categorias ali chegavam até quase 70% de reajuste. E a partir daí, algumas unidades também sentiram o impacto pela falta de profissionais, né, Valdinei? Então, nesta sexta-feira veio essa decisão. A multa, caso a categoria não acatasse essa decisão, seria de R$ 5 mil diários, né, por dia, chegando ao máximo a R$ 100 mil. Em nota, a Sismovel, né, o sindicato aí, o Sismovel, o sindicato dos servidores municipais aqui de Cascavel, disse que acata essa decisão, mas que a greve ainda não acaba. Eles seguem lutando aí contra as melhorias, né, pelas melhorias dos direitos aí salariais aqui da categoria. Tanto para os profissionais aí de enfermagem, os próprios enfermeiros, os auxiliares e técnicos. A comunidade, de alguma forma, comemora porque a gente mostrou, né, nos últimos dias todo o impacto que algumas unidades básicas de saúde já vinham sentido. Mas, pelo menos, aquele acordo, né, de ambos os lados aí não aconteceu, pelo menos para a categoria. Não teve esse reajuste. A Prefeitura chegou a oferecer aí uma melhoria de R$ 450, seria uma bonificação de um prêmio de valorização. Mas os profissionais disseram que não seria o suficiente. Seria aí o ideal R$ 600 e não por seis meses, como a Prefeitura teria colocado à disposição, mas sim de uma forma fixa, não teve acordo, mas a Justiça determinou, então, o fim da greve, como a gente vê aqui. A gente aguarda aí toda a movimentação, como o sindicato falou, acataram a greve, mas a melhoria por reconhecimento, pela valorização aí do trabalho, deve continuar. Valdinei, a gente segue acompanhando. Perfeito. As negociações agora, né, que não impactam na rotina, no dia a dia da saúde pública. Obrigado, Murilo, pelas informações. Agora, dois minutos.